Um gordinho pirata ali ó, parece o Bob E aí ó, um barba aqui também Eita E aí rapaz, olha aí, tem um bichão aqui ó Olha o bichão aí ó Olha o bicho vindo mano, olha o bicho vindo Vou buscar para esse cara aí, não vou enfrentar ele agora Sozinho dá para enfrentar esse bicho aí não Olha, meu Deus Eita Fugiu o barco do... Olha Não vou pegar nada não velho, vou correr esse cara aí Quer um tiro? Olha vai pula Meu que misericórdia Uma lula gigante Tá dando os paralígos Mais um pouco, mais um pouco Agora que... Peguei Mais um pouco, mais um pouco Não peguei Peguei Afundei, afundei, afundei Cadê o outro? Ura, aqui do lado o outro Peguei Ai Ele tá atirando, tá atirando Não acertando Não acertando a gente não? Tá vendo? Que ele cara Olha Eu tô firmado Eu vou atirar até afundar ele Fundei Fundei Alguém aqui do lado Ele vai passar aqui do lado Fugiu Bota pro lado Pegou Essa pegou na gente Agora Tá dando O nosso lado aqui Clayson Aí Desgraçado Peguei Acabou a bola Acabou a bola Vai dar tempo Agora eu vou tentar derrubar esse aqui Ele vai entrar do nosso lado Esse cara aqui A gente vai tentar derrubar ele É Eu ia pedir pra te subir depois Descer depois Desce Sobe rápido aqui A gente tá passando O outro dele Tá passando aqui Vai acertar de encheio Vai acertar ele Vou bater nele Vou bater nele Vou bater nele Será que ele sofre dano Se a gente bater nele Isso Vai dando Vai dando Tirando esse cara Beleza Agora Bora ajetar nosso navio Porque a gente pegou dano Caramba Agora Vou passar por trás dele Agora O que aconteceu É rapaz Tá por não Nosso navio Clayson Pelo amor de Deus Mudou nosso navio Clayson Agora Só Agora Dá Vai O outro dá A gente Dá de tiro A gente vai dar Na gente Um já foi Outro já foi Mais um Mais um Isso Garoto Vem aqui Vem aqui Do outro lado Do outro lado Do outro lado Ele tá dando tiro Ele vai batendo a gente Ele vai batendo a gente Vai Vai Ele vai batendo a gente Mais um Mais um Mais um É Já perdi Mais um Mais um Mais um Não tem como dar A gente vai dar Tira Bacana Vai Toma Mais um Mais um Tom É Acho que Não vai conseguir Dar Acho que o outro Não vai Bora Para afundar Para afundar Eu ia bater nele Eita Desgraçado Viraram De quina Para a gente Aqui Para para todo mundo Um Dois Três E Terri a fileira Esse aqui Não vai errar Não Mais um E vai batendo a gente Que miserável Agora Agora moleque Agora moleque Agora Vamos acabar com isso Se eles não afundarem A gente Se não for eles A gente Se não for eles Não for eles É a gente É a gente É a gente É a gente É agora ou nunca É Quer dizer Tu é bom Não é? É Tá Eu dirijo E aí, rapaz, deixa eu prender o alvo.